Olá alunos do Centro Universitário Internacional Uninter, eu sou o professor Zaldir e nós vamos trabalhar aqui a quinta aula para a disciplina de métodos numéricos para equações diferenciais. O tema dessa aula é métodos numéricos para equações parciais, eu perdi um pouquinho aqui, métodos numéricos para equações de derivadas parciais. Então vamos aqui para o slide. Então primeiro vamos definir aqui o que é uma equação de derivadas parciais separáveis. Então aqui ele coloca, que eu tenho uma, geralmente abrevia-se com a EDP, equação diferencial parcial, no caso que ela é linear, que você observa aqui embaixo na equação, você tem sempre a derivada de uma função em relação à variável, no caso aqui é duas variáveis porque é parcial. E aqui na frente dos coeficientes de cada derivada, de cada termo, são apenas funções de x e de y. Então essa é a chamada equação diferencial linear, se ela não fosse parcial, não teria essa aqui, só teria uma variável aqui no denominador, só x, e o raciocínio é o mesmo, sempre os coeficientes aqui só em função das variáveis independentes e as derivadas em funções das variáveis independentes. Então aqui é o detalhe, então o A ele é o coeficiente da derivada segunda de x ao quadrado, o B é o coeficiente da derivada segunda de xy, e o C é da derivada parcial de segunda ordem de y, o D é da derivada parcial em relação a x e o E é da derivada parcial em relação a y, e o E é da função aqui de U, essa U aqui é uma função de x e de y, e o G também é uma função de x e de y. Se o G for zero, essa equação SDP, ela é chamada homogênea, da mesma forma como nas ordinárias. Então aqui tem dois exemplos de equações diferenciais parciais, então a primeira ela é homogênea, igual a zero, e a segunda eu tenho uma função aqui, né? Eu tenho uma função, é... aqui, essa aqui que é o meu G de xy, né? E aqui o G de xy, ele é igual a zero, né? Ok? Observe, né, que ela é linear, né? Porque aqui o coeficiente é 1, aqui ele é 1, aqui é menos 1, né? Aqui também é 1, 1 e menos 1, né? A mesma equação só mudou o G, né? Então um dos métodos para se resolver esse tipo de equações é o método da separação de variáveis, ó, muito parecido com o que você vê lá, tem um termo também para as ordinárias, né? Mas aqui o racine é um pouquinho diferente, ó. Então ele procura uma solução, ó, particular na forma de produto de duas funções, ó. Ele define que a solução u, ele está em função de xy, ó, na forma de produto, ó. Então se eu derivar a u em relação a x, ó, então eu derivo x, fica x' e o y funciona como uma constante, né? Então repete, ó, da mesma forma para y, então o y é a variável e o x é a constante, então eu derivo apenas o y, né? Então o... Aqui, é... Aqui você tem a segunda derivada agora, então você vai derivar a... Ah, vai derivar a... Essa... Opa, pulou aqui, né? Então você vai derivar... Vai derivar... Você vai derivar aqui a primeira derivada, né? Para achar a segunda aqui, né? Então agora você vai derivar mais uma vez x e o y permanece constante e fica derivada a segunda de x, ó. E aqui se deriva em relação a y, mais uma vez, fica y' linha, linha. Então, esse método, ele... Não vai ser detalhado aqui com... Por causa que a ideia aqui é apenas conhecer as funções, as equações parciais, né? E o nosso objetivo aqui também é métodos numéricos para as equações diferenciais, né? Então vamos ver aqui o princípio da suproposição. Então se eu tenho um conjunto de soluções, ó. Tenho um conjunto aqui de soluções, né? De uma DP, né? Homogênea. Então a combinação linear dessas soluções também é uma solução. Também vai ser uma solução. Esse é um detalhe importante, ó. E aqui tem a classificação das equações, das equações. Então, observa aqui que a fórmula para se classificar, né? Isso se deve ter visto já em geometria analítica, né? A fórmula é parecida com aquela fórmula de Bhaskara, né? Aliás, é parecida, né? Só que os coeficientes aqui, o b, o a e o c, tem outro entendimento, né? Então, se o discriminante aqui for maior que zero, é classificada como hiperbólica. Se for igual a zero, é parabólica. E se for menor, for negativa, ela é elíptica. Então, aqui tem dois exemplos de equações, desculpe, três exemplos, né? Uma parabólica, uma hiperbólica e uma elíptica. Então, aqui, você observa que esse aqui é o valor de A, né? Opa, deixa eu trocar aqui para a caneta, né? Aqui você tem o valor de A e esse aqui é o valor de... Deixa eu só recordar aqui. O do Y é esse aqui, é o E, ó. O E vale 1, né? Então, o E vale 1 e o A vale 3. O E eu não utilizo ali, não, no discriminante. Então, o B vale 0, o C vale 0 e o A vale 3, ó. Então, substituindo ela na forma, eu vou encontrar 0. Então, quando ela é igual a 0, ela é parabólica. Aqui eu tenho o A vale 1, né? O B vale 0, né? Porque esse aqui é o coeficiente do C, né? Esse aqui é do A. E o C vale menos 1, né? Porque você passa a equação para o outro lado, né? Vai ficar menos 1. Esse é um detalhe interessante, ó. Você tem aqui... Aqui você tem que... Você tem... Essa equação aqui não está no formato que eu quero lá, né? Voltando aqui... Então, aqui, essa equação, ó. Essa equação... Só um pouquinho, perdi aqui. Você tem que passar ela para o lado de... Igualar a 0, para ser homogênea, né? Então, vai ficar... Derivada segunda, né? De U em relação a X. E aqui, então, a derivada segunda de U em relação a Y ao quadrado. Você tem que passar esse termo para cá, né? Então, vai ficar derivada de U em relação a X ao quadrado, menos derivada de U em relação a Y ao quadrado. Igual a 0. Ela é uma equação homogênea. Então, aqui o coeficiente, ele é menos 1 do C, ó. Então, aqui o C vai dar positivo, né? Mais 12. Então, ela é hiperbólica, ó. E, nesse último exemplo, ó. Ela é semelhante à anterior, só que agora ele é positivo. Então, o C vale mais 1, ó. Então, eu vou ter aqui menos 4. E a equação, então, ela é classificada como elíptica. Isso é importante... É... Importante você reconhecer o tipo de equação, porque cada uma das equações vai ter um método numérico diferente para resolver. Então, quando você tem uma equação elíptica, você vai usar um método. Se você tem uma parabólica, o método é um pouquinho diferente. Então, cada uma delas... Dessas equações, é importante você reconhecer que tipo de equação diferencial parcial você tem para poder aplicar o método corretamente. Então, voltamos aqui para o slide, ó. Aqui tem um detalhe bastante interessante, ó. Que essas equações, são aplicações para a área de exato, né. Na física, na química, na engenharia. Então, a maior parte dessas equações aqui, você tem a aplicação direta na... Então, a primeira equação aqui, ó. Ela é uma equação... Essa aqui é uma equação parabólica, né. Isso, não é parabólica. É uma... Isso, uma parabólica. Isso mesmo, a primeira. Então, que é uma equação do calor, ó. Então, por exemplo, você tem uma placa que é aquecida, que está sendo aquecida, né. Então, para você conhecer como está a temperatura em vários pontos dessa placa, então, você vai utilizar essa equação, ó. A segunda da onda. A da onda é uma... A da onda é uma hiperbólica, ó. Então, essa da onda, é... Por exemplo, você tem uma superfície que está sofrendo a ação de uma superfície, por exemplo, que está sofrendo uma ação de uma ondulação, né. Então, essa é a equação que você vai aplicar. A de Laplace é muito usada nas engenharias, essa equação de Laplace, ó. Essa aqui é uma... Deixa eu lembrar aqui. É uma elíptica, né. Então, aqui tem a classificação das equações que eu coloquei, né. Então, aqui você tem a parabólica, né, hiperbólica e elíptica, como eu já tinha visto, né. Então, você vai calcular aqui os valores de B, determinar primeiro os valores de A, B e C, né. Determina os valores de A, B e C e depois basta utilizar a expressão. Então, se for igual a zero, ela é parabólica, se for maior que zero, é hiperbólica e se for menor que zero, ela é elíptica. Então, aqui o primeiro método que nós vamos utilizar aqui é para as equações elípticas. Então, diz o seguinte, se uma função de duas variáveis, x e y, podemos formar duas diferenças centrais. Essas diferenças centrais, então, nós vimos lá na aula 3, lá quando você viu diferenças finitas, né. Então, eu estou fazendo aqui agora, uma variando o x e a outra variando o y. Pode ver que aqui tem x mais h, y e x menos h. Aqui tem y mais h e y menos h, né. Pelas aproximações finitas, para as derivadas parciais, segundas, né. Então, isso aqui, para quem não lembra, é a derivada segunda de u e aqui é a derivada segunda de u em relação a y. A primeira em relação a x, ó. Então, se eu derivar aqui, essas, essas funções, opa, peguei errado aqui só um pouquinho. Se você pegar aqui, se você pegar essa equação aqui, ó. Derivar em relação a x, ó, segunda ordem, esse aqui é o, a derivada de u, ó. Então, você vai encontrar essa expressão aqui. Deriva essa expressão em relação a y, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Somando essas duas derivadas, vão ter o seguinte, ó. Se eu somar essas duas, é, essas duas. Como eu tenho aqui a soma, desculpa, eu tenho a soma, eu tenho a soma aqui das duas derivadas, que é. Então, eu vou chegar nessa expressão aqui. E essa aqui é a minha fórmula, que eu vou utilizar. Então, essa é a fórmula que você vai utilizar para montar as equações, é, quando você tem uma EDP elíptica, né. Então, é... Só um pouquinho, vamos apagar isso aqui, né. Aqui, ó, é, só um detalhe aqui é o seguinte, ó. Para não ficar tão, é... Para não ficar tão grande essa fórmula aqui, usa uma outra anotação. Abrevia ux mais hy como i mais 1, ó, j, ó. Então, essa aqui do y mais h como i, j mais 1. Observe o seguinte, né, que sempre quando a variação, para cada variável, é onde você vai somar mais 1, ó, ou menos 1. Então, aqui tem x menos h, então o primeiro índice aqui é i menos h. Agora aqui é y. Então, o segundo índice é... Então, essa equação que está aqui vira nesse formato aqui, ó, que é o que a gente vai utilizar ao invés da de cima, né. Então, isso aqui é interessante, ó, bastante útil, ó. Então, ao invés de usar, é, ao invés de usar essa equação, nós vamos utilizar agora somente essa aqui, ó, né, para resolver, ó, a IDP, né. Então, o primeiro tem que ter um entendimento como que é feita essa aproximação, como é utilizado esse método numérico, ó. Então, aqui diz o seguinte, vamos supor a malha consistindo de retas horizontais e verticais, espaçadas de h unidades, colocadas sobre uma região r, ó. Então, delimitada por uma curva assim. Então, eu tenho aqui uma região r, né, vamos supor isso aqui, r. Então, isso aqui, ele vai ser dividido aqui em intervalos iguais, cada intervalo aqui mede h, né. Então, a ideia aqui é o seguinte, é aproximar cada ponto, né, para estudar essa função, ó, né, essa equação, ó. Fazer aproximações para cada ponto, ó. Então, cada ponto, isso aqui vai gerar uma dessas equações que está aqui, ó. Vai gerar um, para cada ponto, aquela aí você tem uma equação, né. O que a gente chama de, o h a gente chama de tamanho da malha, né. Cada ponto ali da malha, a gente chama de ponto da malha ou reticulado, né, que é o PIJ, né. Aqui tem detalhes importantes. O ponto interior, ó, são pontos, né, dessa região aqui, R, tá, que tem quatro vizinhos mais próximos, tá. E se for um ponto de R, ó, ou da curva, ou do contorno, né, do R ou do contorno, que não são interiores, então, são chamados pontos fronteiros ou pontos de contorno, né, pontos de contorno. Então, aqui tem um exemplo, né, observe aqui dentro, ó. O P2, 2 e o P2, 1 são pontos interiores, ó, porque esses pontos, ó, o P2, ó, o P2 tem um vizinho aqui, ele tem o, tem 3, tem 4 vizinhos aqui, ó, né. 4 vizinhos, podia ter até 5 aqui, ó. Enquanto que, é, o P, agora vamos ver aqui o P2, 1, ó, então, ele tem o P2, 2, o P11, P20, P31, tem 4 vizinhos, então, ele é interior, ó. Agora, vamos ver os pontos fronteiras, ó, ponto fronteira, o ponto fronteira, ele, por exemplo, aqui, o P20, ó. O P20, ele tem 3 vizinhos, então, não pode ser chamado fronteira, ó, interior, ó, o P12, ó, também é chamado ponto fronteira, ó, né, o P13, ó, todos esses aqui são pontos fronteiras, ó. Então, pode ver que até ali, inclusive, tá mais apagadinho, né, os pontos, é, aqui, pode observar que os pontos que são interiores, é, são, estão, é, mais apagados, aí, os que estão em escuro, em preto, né, são os pontos, é, interior, pontos fronteiras, ó. Então, aqui tem essa notação, que é importante, se você classificar, se tem um ponto P e J, o de cima é J mais 1, o do lado é I mais J, o da esquerda é I menos J, e o abaixo é J menos 1, ó, né, pra você compreender como funciona a malha. A ideia básica aqui é achar uma solução aproximada da equação de Laplace, né, em pontos interiores da malha, ó, sempre, você vai estimar os pontos interiores da malha, substituindo a equação de derivados parciais pela equação das diferenças finitas. Então, se eu, ao invés de utilizar a resolução de equações diferenciais parciais, ó, você vai utilizar essa fórmula aqui, né. Então, aqui tem o primeiro exemplo, ó, que, então, eu tenho aqui uma, uma equação diferencial, parcial, né, Então, o X está no intervalo de 0 a 2 e o Y no intervalo de 0 a 2, ó, né. Então, aqui começa com 0 e termina com 2, aqui a mesma coisa, ó, né. Então, ele definiu aqui, aqui tem um detalhe importante, ó, pra comentar, ó. Então, até agora nós vimos o seguinte, nós vimos lá, é, o problema do valor, o valor inicial, né, PVI, depois nós vimos o problema do valor, é, o problema do valor de contorno, e agora nós estamos vendo aqui as EDPs, ó, qual que é a diferença entre eles, ó. Então, no PVI, ó, você tem um ponto e você faz aproximações, né, é, à frente, né, de acordo com a divisão da tua, da tua, do IDH. Se o IDH for 0,1, vai de 0 em 1, né, se for 0,5, de 0,5, 0,5, né. Então, você vai fazendo aproximações pra solução da equação diferencial, é, a partir daquele ponto, a partir do valor inicial, tá. Quando você tem o PVC, ó, é, você faz a estimação dos pontos dentro do intervalo. Então, no PVC você conhece dois pontos, né, vamos supor, ponto A e ponto B, então, e você vai dividir, vai dividir essa, esse intervalo, né, em espaçamentos iguais, que é o valor de H, né. Então, você vai fazer estimações pra cada um desses pontos. Qual que é a diferença aqui na EDP, ó. Então, a EDP, essa divisão é feita por funções, né, então, é, você vai ter uma região delimitada por funções. Então, vamos ver aqui no slide como funciona as, as EDPs, ó. Então, aqui no caso, ó, você tem uma função que é U igual a 0, né. Então, é, U é 0, quer dizer, o X é 0, mas o Y não, é aqui o contrário, as duas são 0, ó. Essa primeira aqui representa o eixo vertical, essa segunda aqui representa o eixo horizontal, ó. Tá, tá, daí aqui você tem as outras restrições, ó. Então, isso aqui vai ser, vai, é, aqui vai limitar a tua função. Você vai ter uma região, essa aqui vai limitar a relação a Y, né, que o 2, o X vai ficar fixo em 2, né. Deixa eu melhorar aqui esse desenho. Ó, então, voltando aqui, é, eu tenho aqui essa primeira função, né, que o Y é igual a 0, a segunda função. Depois, essa aqui, o X tá fixo em 2, né, fixo em 2, e o Y vai variar, ó. Então, aqui tem o 2, essa outra também, o Y que vale 2 e o X, então, a região vai estar aqui, essa região R, ó. Eu vou fazer aproximações dentro de uma região, diferentemente das anteriores que eu fazia. Primeiro eu fazia a partir de um ponto, a segunda eu fazia a partir de um segmento. Agora eu vou fazer a aproximação dentro dessa região, que ela vai ser dividida, né, ou discretizada, né. E aqui eu vou estimular para cada ponto interior. Então, vamos ver como funciona o cálculo dessas, dessas, como é que funciona a resolução dessa equação. Então, primeira coisa que eu tenho que determinar aqui, o valor de H, né, o H foi definido aqui como, como 2 terços, né, então, isso é importantinho, né. Então, o H, ó, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, isso aqui é importante, ó, o P, ó, ele é definido como I, H, J, H, ó, tá, para você determinar os pontos, ó, né. Então, aqui no 3, 1, ó, então, o I é 3, então 3 vezes H, e o J é 1, fica 1 vezes H. Então, se eu multiplicar aqui o H por 3 na primeira, então, esse 3 é cancelar com o 3, fica 2. E 1 vezes o H dá 2 terços, né. Então, você vai calcular agora essa função, preste bem atenção como é que vai funcionar isso aí, ó, é, deixa eu limpar aqui a tela, né, é, então, eu vou saber qual dessas 4 funções que eu tenho aqui, ó, eu vou utilizar para fazer o cálculo, tá, desse ponto aí, ó, fazer o cálculo desse ponto, né, que é um ponto, é, é um ponto fronteira, né, esse aqui, né. Então, essa aqui não pode porque o X é, ele tem que ser 2, ó, essa aqui não pode porque é 0, essa aqui o X pode ser qualquer valor real, então, tem que ser essa primeira aqui, ó, que o X vale 2, ó, tá, então, pra esse ponto tem que ser essa função aqui, ó, tá, então, o X é 2 e o Y é 2 terços, então, você vai trocar aqui, ó, o Y por 2 terços, né, e Y por 2 terços, e o resto é só fazer a continha e vai deixar 8 nonos. É, ok, então, é, você tem o primeiro ponto, ó, 8 nonos, ó, né, o 3, 1 aqui, ó, e o próximo ponto aqui, o ponto 1, 3, ó, 1, 3, é, que vai ser esse pontinho aqui, ó, é, você vai ter, Então, agora vai ficar 3 vezes o H, né, 3 vezes o H, né, 3 vezes o H, desculpa, 1, 1 vezes, o I é 1, então, vai dar o próprio H, e aqui 3 vezes o H fica 2, ó, então, agora eu tenho que pegar essa equação de baixo, ó, deixa eu limpar aqui, Então, agora eu vou pegar essa equação aqui pra resolver a, pra achar esse, a, o valor desse ponto, ó, então, nesse caso aqui, o X, ele é menor que 1, então, eu vou usar a de cima, Então, o X tem que ser igual a 2 terços, ó, então, eu fiz a estimação. Então, isso aqui pra, só pra pegar os valores dos pontos, dos pontos fronteiras, ó, Aqui pra você determinar, então, os pontos interiores, ó, então, eu vou utilizar aquela equação que nós vimos no início, né, Então, pra cada ponto, eu vou ter que achar uma equação, então, aqui o I vale 1 e o J vale 1, então, você vai trocar aqui o I por 1, J por 1, e mesma coisa, I1, J1, ó, e vai ter essa equação aqui, ó, né, É, que mais? Esses pontos aqui, ó, são 0, né, então, são 0, né, é, então, Então, sobrou essa equação aqui, ó, essa é pra primeiro pro P1, 1, pra esse ponto interior, ó, depois tem que calcular pro P2, 1, pro P1, 2, P2, 1, e vai encontrar esse sistema aqui, ó, E daí você vai resolver o sistema de equações, ó, é, pode ser por escalonamento, pode ser, ou usar um método numérico também, Lá tem o Gauss-Seidel, mas aqui dá tranquilamente, eu acho, ou dá, ou dá, ou dá por escalonamento, ó, Então, esses são os valores aproximados pra cada um dos pontos interiores, ó, Então, Então, esse ponto P1 aqui, ó, tem esse valor aproximado, ó, É, vamos supor que se fosse uma, fosse temperatura, né, esse aí seria o valor da temperatura, então. O próximo são as equações, é, parabólicas, é, Então, aqui eu tenho a equação parabólica, o x elevaria de 0 a A, o T tem que ser positivo, né, E aqui eu tenho duas, tenho as três funções, né, isso, três funções, O U de 0 de T, ele é igual a T1, E o U A de T é igual a T2, O T1 e T2 representam as temperaturas aproximadas de um raste, ó, Você tem um rastezinho lá, ele representa aqui a temperaturas das extremidades, ó, E aqui embaixo uma função U igual a F de X, ó, Então, é, O F de X pode ser interpretado como a distribuição inicial de temperatura no raste, ó, Então, o valor inicial, que o x é igual a 0 e o, E o x igual a A, Então, aqui nós vamos desenvolver da mesma forma aquela equação, né, Então, você deriva lá a função das diferenças, né, E em relação a aqui, a aqui derivada segunda, né, E a aqui derivada primeira, ó, Então, aí você vai definir aqui que o λ é igual a Ck, Dividido por H ao quadrado, E o U é igual, U de X, DT é igual a UiJ, ó, E aqui tem mais uma, da mesma forma que o anterior, Isso aqui para não ficar com a expressão tão grande lá, né, Então, para ficar com a expressão de forma mais simples, ó, Então, essa que é a expressão que você vai utilizar aqui para as equações parciais parabólicas, tá, Então, vejamos aqui o primeiro exemplo, ó, Aliás, aqui antes ele tem um detalhe aqui importante como é que ele funciona aqui a divisão, né, A discretização da região, ó, Então, precisamos aproximar uma solução em uma região retangular no plano XT, ó, Então, você tem aqui o plano X e aqui o plano, e a coordenada T, ó, Tá, você vai dividir isso aqui em quadradinhos, né, De tamanho de lado H, né, H e H, né, É, o que mais? Para você determinar quanto vai ser essa divisão, O H tem que ser sempre o valor de A, Pelo número de divisões que você quer, Ah, eu quero 10 divisões, 20 divisões, né, É claro que quando você tem um valor grande assim, Você tem que ter um programa para resolver o teu, O teu, a tua equação, né, Porque você vai ter muitos sistemas de equações para resolver, né, O K, ele foi dividido como T, dividido por, por M, ó, tá, O XI é IJ, IH, e o TI é JK, tá, Então, pode observar aqui que na horizontal ele usa H, E na vertical ele usa K, Então, eu coloquei errado aqui, né, Então, é, A altura ali é K, e a largura é H, não é, KH. Então, nós vamos agora, Nós vamos para a, Para o modelo, ó, né, Por um exemplo, então, a ideia aqui é aplicar a fórmula, Então, essa fórmula aqui, nós vamos aplicar, Essa fórmula aqui, deixa eu apagar isso aqui, né, A ideia aqui é usar essa fórmula aqui, ó, Para resolver as equações parabólicas, ó, Então, nós já vimos como divide, né, a região, né, E, então, a ideia aqui é você fazer, Estimar para cada ponto, ó, Então, imagine aqui se eu for dividir nesse tamanho aqui, Quantas, quantas equações eu vou ter, né, Então, é só para ver, Um programa de computador, Para resolver um programa tão grande assim, né, Então, aqui a ideia é aplicar a fórmula, Para estimar os valores da solução de U, Nos pontos da linha do tempo, ó, Utilizando os valores da linha J, Esse tipo de processo numérico é chamado Processo do Método Explícito, De diferenças finitas, ó, Então, aqui tem o problema de contorno, Aqui tem minha IDP, né, O X está limitado em 0 e 1, E o T está limitado em, É, a de 0 a 0 e 5, ó, A primeira função aqui é, O DT, o D0, T é 0, 1 DT é 0 também, E o DX0 é uma função seno, ó, Seno de PX, Então, lembrando que o X vai de 0 a 1 E o T vai de 0 a 05, Então, primeiro vamos determinar aqui, Isso é importante, ó, Na anterior não tinha esse detalhe, Então, aqui você tem que determinar o λ, né, Tem que calcular o valor de λ, O valor de K e o valor de H, ó, Então, você tem que coletar os valores Que você tem aqui no teu problema, ó, O A vale 1, né, O B, é B, Deixa eu só recordar aqui, É, é o A vale 1, Tem aqui o A vale 1, O C que é o coeficiente da equação diferencial, Além, o coeficiente aqui também é 1, né, Deixa eu limpar um pouquinho essa tela aqui, né, O C é o valor que está aqui na frente do, Da derivada aqui, segundo, ó, Então, esse é o valor de C, Esse é o valor de A, O que mais nós temos lá? O T, Então, o T vai ser a divisão de quem? Da temperatura, Da temperatura que é 0,5, né, Temperatura vai no máximo é 0,5, Pelo tamanho do número de divisões que eu vou querer na vertical, Que é M, ó, Então, aqui no caso, Deixa eu voltar aqui na figura, É quantos, Deixa eu apagar isso aqui, Então, O M é dado aqui na vertical, Quantas divisões eu fiz aqui na vertical, E o N é quantas divisões eu fiz na horizontal, Então, vamos lá, Então, aqui o H é A sobre N, Que é 1, fica 1 sobre 5, E o K é T sobre M, E o λ é CK sobre H ao quadrado, Então, você vai fazer as pontinhas, Eu já tenho esses valores, ó, Então, agora vamos estimar os valores, ó, O I é I vezes H, Então, aqui no caso, O X vai ser I dividido por 5, né, E o TI vai ser JK, Que vai ser J sobre 100, ó, O que mais? Por que J sobre 100? Porque eu tenho aqui 0,01, Que é a mesma coisa que 1 sobre 100, tá, Deixar claro, Então, aqui eu tenho a fórmula, Que nós vamos utilizar, Então, você vai trocar aqui o λ, né, Por 0,25, Vai trocar aqui λ por 0,25, Vai fazer essa continha aqui, Vai dar 2, né, E aqui o λ, É... Aqui que já está fatorado, né, Então, deixa eu apagar isso aqui, É... Então, você vai trocar o λ aqui por 0,25, 0,25, 0,25, Vai fazer as continhas que tem aqui, Vai chegar nessa equação, ó, Cada equação vai ser dada por esse formato aqui, ó, Que está aqui embaixo, ó, Tá? Então, vamos ver aqui, ó, É... Para i igual a 1, a primeira equação que nós vamos ter aqui, ó, Eu vou ter aqui o 1, Então, você vai substituir aqui na tua fórmula, né, Alguns aqui não põem a vírgula aqui, ó, Só põem só os valores, é 2, 0, 1, 0, 0, né, Então, o que que é o 2, 0? É o x, 2, 0, ó, Então, cada um desses cálculos aqui, Você tem que ver como é que calcula aqui na equação, Como ele definiu, ó, O x, 0, ó, O x, 0, você tem que usar a função seno, né, Tá aqui, ó, o x, 0, ó, Então, como é que você vai calcular aqui o primeiro, ó, Então, esse x, 2 aqui, ó, Você vai trocar o... O x, 2, ó, por... Por 0, 4, ó, Então, você vai calcular cada uma das funções, ó, Aqui você vai trocar por 0, 2, ó, E aqui vai trocar o x por 0, ó, É... Então, você vai fazer esse cálculo aqui, Vai encontrar a primeira aproximação, Eu falei esse sistema de equações, Eu confundi com outro problema, né, Esse aqui, cada valor vai gerar sempre uma aproximação, Só utilizando essa forma, É bem simples esse método aqui, ó, É bem simples entre aspas, né, Porque equações diferenciais, Geralmente não é fácil, né, Então, é... Voltando aqui no problema, Então, eu peguei essa, a equação, né, Troquei lá o h, né, A partir dessa equação, Troquei aqui o i por 1, né, E depois você tem que fazer os cálculos, ó, Tem que fazer o cálculo para cada uma, ó, Essas são as funções que você vai ter como referência, ó, Então, observe sempre o valor, ó, Quem que é o x0? Ó, ó, x0 é 4, 0, 2 e 0, né, Então, o x2, o x1, E aqui era o x, x0, né, Então, Substitui, Substitui, vou usar essa aqui, Porque a segunda coordenada é 0, ó, Todos são 0 aqui, ó, 0, 0, 0, Então, tem que usar aqui, Para todos esses usos aqui, Tem que usar a função seno de πx, né, Então, essa é a primeira aproximação, ó, Se eu quero agora para i2, Você vai trocar lá o i2, ó, Vai ter i30, i20, i2, ó, Da mesma forma, Pode ver que a segunda componente vai ser 0, Então, você vai continuar utilizando a função seno, né, E vai determinar esses valores ali, né, E a última equação que nós vamos trabalhar aqui, É a equação parciais hiperbólicas, né, Então, essas equações aqui, Elas representam uma unidimensional, É a equação da onda chamada equação da onda, Então, por exemplo, Se tem uma superfície que tem um tambor, né, Você quer medir a ondulação dessa superfície, Então, você pode utilizar uma equação desse tipo aqui, né, Então, esse é o formato da equação, ó, Então, é uma equação hiperbólica, né, O x vai de 0 a a, É parecido com o anterior, ó, T é maior que 0, né, As duas aqui são 0, né, E aqui também é igual, A diferença está aqui, ó, Ele tem uma derivada de u em relação a t igual a g de x, Então, da mesma forma, Você vai ter que achar as derivadas das diferenças lá, A derivada segunda de u em relação a x ao quadrado, E u em relação a x, Então, você vai fazer a igualdade, né, O c vezes a primeira derivada aqui, Igual a derivada em relação a t, a segunda, né, Então, você vai chegar nessa equação, Você vai trocar também aqueles símbolos, né, Define o λ como ck dividido por h, né, Então, essa equação que você vai utilizar para resolução, ó, Aqui como foi definido o h e o k, né, Aqui o x, i, o t como são definidos, O cuidado que você tem que ter, né, E aqui você vai aplicar para cada uma de funções, Para cada ponto, né, Aqui tem como é, Aqui é j mais 1, Para baixo é j menos 1, A direita tem i mais 1, A esquerda é i menos 1, ó, Então, Você tem que tomar cuidado com essas funções aqui, ó, Então, Quando j for igual a zero, Essa vai ser minha equação, ó, Que eu vou utilizar para determinar, ó, A minha aproximação, ó, Então, aqui tem um exemplo, né, Aproxime a solução de contorno, Aqui tem minha EDP, né, O x vai de zero a 1, O t também vai de zero a 1, Primeira função é zero, Está de acordo com o problema, Aqui eu tenho o f de x e seno de x, E o g de x é igual a zero, né, Observe que tem a derivada segunda aqui, É o g, né, Não, mas tem g, Deixa eu apagar isso aqui, O u de x igual a zero, né, O u de x igual a zero é f, E a derivada parcial de u é g de x, né, Então, aqui eu tenho a primeira aproximação, né, Que eu vou utilizar essa fórmula aqui, né, Para fazer essa aproximação, Olha, ele pede para dividir em 20, 20 na vertical, E vai dividir em 5 intervalos na horizontal, ó, Então, ele ficaria aqui assim, ó, Vai ficar, aqui você vai dividir, né, 20 vezes, né, E aqui você vai dividir, Deixa eu ver se ficou feio esse meu desenho ali, ó, Então, você tem aqui o eixo, né, X e Y, Então, você vai dividir aqui em 20 vezes, né, E partes iguais, né, E aqui 5 vezes, ó, Então, você tem que estimar cada pontinho daqui, ó, Então, aqui eu tenho o valor de C, O valor de A e o valor de T, Então, aqui já calculo o valor de H, Calculo o valor de K, Calculo o valor de λ, né, Você tem a expressão aqui para λ, Lâmbada, cadê o λ? Aqui está o λ, né, CK sobre H, né, Opa, passei demais, Então, aqui no caso, ó, Fazendo, É, Aqui, fixando, Isso aqui vai ser para a primeira linha, né, Ele vai variar, Vai ser os valores aqui, Os pontos da primeira linha, Essa aproximação aqui, ó, Primeira linha, Tá, É, Então, Esses valores, ó, É, Você vai utilizar aqui, O I vai variar, O J vai ficar fixo, Nenhum, Então, você vai substituir lá o valor de λ, Que nem o anterior, né, O valor de k, O valor de G, É, E vai chegar nessa função, Essa aqui que você vai utilizar para fazer as aproximações, Ó, Tá, Então, Então, A equação que você vai utilizar vai ser essa aqui para esse problema, ó, Então, Aqui a primeira, ó, Então, Como a primeira aqui, Ah, Vou colocar aqui os valores, ó, É, Você vai ter que montar essa expressão aqui, ó, Aqui isso aqui já para o 1, ó, Então, Você vai trocar aqui no modelo que você já criou, né, Esse modelinho aqui, né, E vai fazer as estimações, ó, Pra cada um deles, ó, Então, A primeira aqui vai ser seno, Porque são zero, Então, Aqui você vai utilizar essa função aqui do seno, Porque ele já é zero, Uma das componentes, Então, Tem que usar essa aqui do seno, ó, Então, Aqui você utiliza, É, Você, Como se dividiu em cinco partes e o x vale de zero, Olha, Vale de zero a 1, Você divide em cinco pedaços, Então, Dá zero, Dois, né, Depois dá zero, Deixa eu colocar aqui embaixo, Vai ficar melhor, Você tem aqui zero, Depois aqui zero, Dois, Aqui zero, Quatro, né, Zero, Seis, E zero, Oito, E termina com um, Que é onde o x, Então, Você tem que calcular para cada um desses pontos aqui, Então, Esse aqui é a primeira, Para esse ponto aqui, É essa aproximação, Para esse ponto, É essa aqui, E assim por diante, Então, E aqui também, Se for, Esse aqui já é para a segunda linha, Então, Você vai usar a mesma fórmula, E vai encontrar os valores procurados, Aqui no finalzinho, Tem uma bibliografia, Além do material que você já tem, Indicado no roteiro de estudos, Esses livros aqui são muito bons, Para você utilizar, E aqui tem um link, Que você pode também utilizar, Sobre métodos numéricos, E engenharia química, Da cidade de Santa Catarina, Nós estamos agora, Encerrando, Nossa quinta aula, Da disciplina de métodos numéricos, Em equações diferenciais, A todos os alunos, Bons estudos!